Bom dia, bom dia meus seguidores, como vocês estão, tudo bem? Estamos no Clube Médio Rio das Pedras e eu vou fazer um vlog pra vocês sobre o Clube Médio, mostrar um pouquinho, eu fiz uma enquete, vocês votaram que queriam ver tudo, tudo sobre o Clube Médio. Então vou mostrar pra vocês, já curte, comenta, se inscreve aí no canal e vem comigo. Então vamos lá, gente, primeira coisa, onde fica o Clube Médio Rio das Pedras? Fica aqui mais ou menos em Mangaratiba, umas 3 horas mais ou menos de Nova Friburgo, né? É bem rapidinho. Como é que funciona o Clube Médio? Você paga um valor, e aí depende da época, se você pega uma promoção ou não, e tem tudo incluso. É o inclusive aqui, tem comida, tem bebida alcoólica e não alcoólica, café da manhã, almoço, lanche, jantar. A comida aqui é ótima, eu gosto bastante, tem sempre várias opções, depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tem drink, tem chope, enfim, é uma ótima opção pra você descansar e relaxar. E aqui de diversão nós temos várias opções. Então fica, como vocês podem ver aqui, pertinho do mar, pé na areia, aqui ficam os quartos. Tem vários quartos lá pra trás, inclusive o nosso tá no final da vida, como sempre. E aí, pé na areia, tem várias opções. É bem parecido até com o Cruzeiro, assim, tem várias opções. Você se diverte, tem aulas de animação na piscina, você pode fazer, eu acho que é wakeboard de graça, caiaque, joga bola, tem ping-pong, tem rede pra você jogar vôlei, tudo, tudo incluso. E assim como no Cruzeiro, a gente tem a noite, na verdade, assim, o dia inteiro tem programação, tem aulas, a noite tem teatro, tem boate. Então é bem parecido mesmo com o Cruzeiro, com as programações. Nós temos a piscina grandona, que eu vou mostrar pra vocês, e eu tô andando aqui pra mostrar pra vocês a piscina calma, que é uma piscina que foi feita há menos tempo, ela é mais nova. E assim, não tem as crianças brincando, é mais que o pessoal ficar conversando, lendo, enfim, é isso. Gente, olha que delícia, olha. Anda muito, tá? Dez minutos andando até meu quarto, mas tá bom. Andamos um pouquinho, chegamos aqui na piscina calma, temos um quiosque com bebidas, com toalha, tem ninguém aqui ainda, tá cedo. Olha que delícia, gente, essa piscina de borda infinita, um piscinão, né? Fica aqui com um espelho de água pra você ficar deitado, várias cadeiras, nosso quarto é aquele lá, lá do final, pelo menos é de frente pro mar, né? Então essa aqui é uma das piscinas, chamada piscina calma. Gente, o Clube Med definitivamente é uma ótima opção pra quem tem criança, eles têm clubinho aqui, as crianças ficam no clubinho fazendo várias brincadeiras, guerra de farinha, guerra de bola de água. Gente, é uma delícia pras crianças, elas se divertem demais, então é uma ótima dica pra famílias também. Ó, aqui a gente tem o Cabana Bar, a noite aqui fica lindo com as luzinhas acesas, pode ficar aqui relaxando, ou na barraquinha ali na frente do mar, ou você vem andando até a piscina gigante, que é maravilhosa. Bate um soluzinho gostoso, a rede de vôlei. E vamos andando. Aqui é a lanchonete, onde a tarde serve pizza, cachorro quente, hambúrguer, tudo de graça, lembra? Tá tudo incluso no pacote que você compra, dá uma sensação de que você pode tudo, sabe? É claro que você pagou, não sai de graça, né? Mas depois que você já pagou... Olha, e temos a piscina aqui que é bem grande, tem ali a piscina pra quem quer nadar, piscina pras crianças. É uma delícia, você passa aqui até a noite. Lá no final, ó, peraí, lá é o bar, mas tem garçom aqui que fica te servindo, você pede, e tudo incluso, e eles vão trazendo pra você. Ó, gente, aqui temos uma lojinha, se você quiser comprar um lookinho, brinquedo pras crianças, almoças, o que você quiser, aqui nós temos de roupa, ali temos um salão de beleza, e aqui um salão. Que aqui é onde a gente faz o check-in, pelo menos a gente fez o check-in aqui porque tinha muita gente chegando ontem. Mas agora, só pra ficar sentado batendo papo, pelo menos é bem fresquinho aqui, hein? Aqui, gente, você tem a opção de alugar barcos, lanches, ou de comprar excursões, por exemplo. Se você quiser ir a Paraty, Ilha Grande, Lopes Mendes... Brincado, né? Mas tem essa opção também. Aqui o espaço dos adolescentes, porque tem o espaço das crianças, aqui é o espaço dos adolescentes. Olha, gente, o horário das programações de hoje, jogo de dardo, torneio de beat tênis, futebol, música, bastante programação aqui hoje. Olha, gente, aqui é onde tem o teatro, ontem teve show do Fred Mercury, mas eu fui dormir, tava muito cansada, virada de plantão. Aí aqui tem as apresentações, eles tiram a cadeira depois, fazem uma boate por aqui também. Ali atrás é a piscina, o bar que eu tinha mostrado. Gente, o que é que nós temos aqui, ó? Pra lá, espaço massagens, que é aquático, que eu falei, wakeboard, academia e jangada. Outro restaurante que a gente nunca foi, não sei se é pago. E aí, olha, aqui nesse riozinho que delícia, você pode fazer caiaque, o pessoal fazendo caiaque, o rio é calminho. Bonito. Olha, gente, quantas quadras de tênis. Lá atrás tem um ginásio também, bem grande. E ali arco e flecha, que o Bruno ama, já vai lá jogar. Quase igual a casa do Neymar. Olha só, tudo lá é ginásio, ó, o pessoal jogando lá atrás. Lá vai o Bruno no arco e flecha. Vamos ver se ele é bom ou se ele não é bom, gente. Gente, acabei de descobrir que o jangada não é pago, tá? Então às 11 da manhã você tem que estar ali pra fazer a reserva ou do almoço ou do jantar. E a monitora daqui disse que é maravilhoso, é à la carte, é uma ótima experiência. Então hoje às 11 horas a gente vai tentar ali se inscrever pra jantar. Não sei se chegaremos até lá, mas temos sauna seca também pra esse lado de cá, tá, gente? Então academia, muita coisa. Não sei se vou dar conta de mostrar tudo não, mas já pelo menos eu vou falando o que tem pra vocês ficarem sabendo. Gente, olha só, tô no restaurante de jangada. Esse aqui é o cardápio deles. A gente já jandou, como eu tinha falado mais cedo. Ele é bem bonito. Perto do rio. Revinos ao nosso mundo. É o que queres ter noção com a gente? Aonde você vai sentir sensações, emoções? Tá muito grave. No seu coração pulsando mais forte. O seu coração... 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Música Gente, estamos nos preparando Para ir embora, fazendo hora aqui Para comer e ir embora O check out é meio dia, mas você ainda pode ficar aqui Só sair do quarto, pode ficar aqui até tarde Aproveitando a piscina, comendo, enfim É isso, espero que tenham gostado Curta, comenta, compartilha Ativa o sininho, se inscreve no canal Câmbio, desligo